Seja muito bem-vindo, é com muito carinho que a gente se encontra mais uma vez aqui. Eu espero que você receba essa energia de gratidão e de amor do De Coração para Coração. Respondemos as suas perguntas baseadas no Espiritismo. Convidamos você para se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho. De Coração para Coração, com Celina Sobral. A pergunta de hoje é a seguinte. Perdi um afé assassinado faz um mês. Me sinto culpada por não ter ido ao encontro dele. Estava marcado. Era um relacionamento proibido. Eu não queria mais viver assim. Queria mudar essa situação. Mas agora fico lembrando muito dele e até choro à noite, pois nós não tivemos essa oportunidade do reencontro. Veja bem, situações de indas e vindas do plano espiritual e para o plano espiritual acontecem em frações de segundo, muitas e muitas vezes, em várias localidades do nosso planeta inteiro e também no plano espiritual. Espíritos que precisam retornar, espíritos que estão aqui, alguns que são dessa forma grosseira, deixando o corpo físico pelo assassinato e até mesmo coisas do tipo. Por isso a importância de vivermos ligados aos bons pensamentos, às energias boas de prece, de oração, pedindo por todos que nos cercam, por todos que nós conhecemos e independente também de conhecer nessa encarnação ou não, nós precisamos pedir pelo nosso planeta, pelas nações todas, pelos espíritos encarnados e desencarnados que se encontram aqui e aqueles também que estão próximos de nós. Não fique se cobrando. De repente, não era para ter esse reencontro nessa encarnação. Que vocês vão se reencontrar de novo? Com certeza, se estavam vivendo um relacionamento que não estava muito satisfatório para você, um relacionamento proibido, de repente você vai ter ainda a oportunidade de modificar isso, de ter um relacionamento sadio, de repente, com esse espírito, até mesmo em outras encarnações, mas os acertos são feitos, demore mais ou menos tempo. Nós precisamos estar de bem com tudo e com todos, precisamos estar nos caminhos certos para a nossa evolução. Então, de repente, alguma coisa que não era para acontecer e não aconteceu conforme queríamos, tem a mão de Deus e da espiritualidade superior agindo. Logicamente, foi uma situação grosseira demais. Então, o espírito precisa de oração, porque pode até não saber que desencarnou. Então, essas energias mesmo de amor envolvendo esse irmão nosso é muito importante nesse instante, como outros que passam por isso. Não fique se culpando. A culpa não auxilia em nada. O que acontece na nossa existência é para aprendizado. De repente, vários tipos de lições, vários tipos de acontecimentos, mas sempre nos acrescentam alguma coisa. Então, nós deixamos aí a situação da prece, da oração, por todos que passam por alguma situação triste, até mesmo pesada na energia, por situações que nós todos vivemos, que precisam ser modificadas para o bem, para o amor, para a leveza. Que Jesus abençoe a todos e a gente possa, a cada dia a mais, mudar os caminhos que nós traçamos, mas que seja cada vez mais de auxílio, de certeza no bem e que venham em conta dos ensinamentos de Jesus, que estão não só no Evangelho, como em tantas e tantas localidades, para nos facilitar para que mudemos as nossas energias e que nos transformemos interiormente, cada vez mais para o bem, para o amor. Agradeço a sua companhia, convido você para o próximo encontro. Até lá! De coração para coração, com Celina Sobral Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. Inscreva-se no canal